Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos, gente! Aqui quem fala é a Iral. E hoje eu vim trazer pra vocês as novidades da Nazireu Estilo Romântico, gente. Eles ficam lá no setor laranja, Box 7375, Rua G, no Moda Center Santa Cruz, tá? E eles também têm um número pra você solicitar catálogo e fazer pedido, que é o DDD 81996695968. Eles enviam pra todo o Brasil através de excursões, correio, transportadora, aéreo, jade log, minha gente. Eles trabalham, pessoal, com estilo romântico, moda boutique, moda evangélica. Então são peças incríveis, tá, pessoal? Lindíssima! Dá pra vocês arrasarem muito aí nas vendas. Eles trabalham, pessoal, com roupas no tecido tule forrado, no crepe e no crepe pêssego, minha gente. E as peças são a partir de R$45,00 até R$55,00, tá bom? Eles garantem estampas, tá bom? E se quiser também fazer videochamada pra eles mostrarem as peças, eles fazem, gente. É com total transparência que eles trabalham com vocês, tá bom? Então é muito incrível. Lembrando pra vocês também que eles são parceria aqui do canal e são super de confiança, meus amores. Vê que peças incríveis que eu tô mostrando aí pra vocês, tá? Tem tanto vestido mais longo como também mais curto, como também ele midi. Olha só a leveza desse vestido, minha gente. É muito incrível. São peças muito elegantes, tá bom? Dá pra vocês aí trabalhar com sua moda boutique, né? Com sua loja de shopping, porque são peças de qualidade, tá, gente? Vai desculpando aí, amiga. Porque, pessoal, eu tô um pouco rouca, né? Peguei uma virosezinha. Mas vocês sabem como é que é, né? Termina logo afetando um pouco a voz e ficamos um pouco rouca também. Mas a gente já tá trabalhando nisso, tá bom? Então bora lá, pessoal. Bora mostrar aí, continuando, as cores. São variedades de cores aí pra vocês, tá? São vários modelos também. Então são peças incríveis, gente. De verdade, eu sou fã das peças da Nazireu, tá? Porque são peças muito elegantes. São peças bem amorromadas. Eu vou deixar pra vocês também aí o Instagram da Nazireu, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link, tá bom? Que é Nazireu Estilo Romântico. Pra vocês aproveitar e seguir eles também, gente. Eles estão sempre postando as novidades, né? Que sai da semana, né? As novas coleções. Eles estão sempre postando lá no Instagram também, tá? Então aproveita, pessoal, e segue eles também. Gente, tá muito incrível a coleção. Veja que coisa mais linda que tá essas peças. São peças bem arrumadas, sabe, pessoal? Vocês vão vender, como eu disse pra vocês, vocês vendem aí na sua loja de shopping. Para o seu cliente mais exigente, né? Porque são muito arrumados mesmo. Olha aí, tem tanto de mangas compridas, tá, gente? Agora pra o inverno, né? Que tá chegando aí com toda a força. Como também tem peças de manguinha também, tá, gente? Então tem pra todos os postos. Tem ela também sem manga. Olha que coisa linda, pessoal. Que lindo esse preto mesmo, vou ser bem sincera. É um dos meus preferidos. Eu achei muito elegante, sem contar, pessoal, o caimento desses vestidos. Eles vestem divinamente, tá? A Nazireu é uma parceria aqui já faz um tempo do canal, tá? Então é super de confiança. Nunca tive nenhum tipo de reclamação, pessoal, da Nazireu estilo romântico, tá? São muito honestos. Então vale muito a pena vocês comprar com fabricantes assim, né, pessoal? Que vocês sabem que não vai ter problema. Lembrando que as peças, além de serem peças muito arrumadas, são peças, pessoal, de preço muito incrível. Porque são peças de R$45 até R$55, né? Então é peças arrumadas, moda boutique, com preço incrível pra vocês. Gente, vou pedir a vocês também, quando falem com ele, não esquece de dizer que vieram através do canal. Seu fornecedor aqui com iral, porque isso ajuda demais, pessoal, a trazer sempre as novidades aqui pra vocês, né? A trazer sempre peças lindas, fabricantes de confiança. Então quando vocês chegam lá e falam que vieram através do canal seu fornecedor aqui com iral, isso ajuda bastante a trazer novidades, tá bom? Então, gente, vai deixando o like aí se vocês gostou, né? Se inscreve no canal. Se vocês não forem inscritos, pessoal, pra tá sempre acompanhando as novidades que eu tô postando aqui pra vocês. Ativa o sininho também, porque o YouTube vai avisar pra vocês quando eu postar os vídeos novos, tá bom? Então faz lá o pedido de vocês. Tenho certeza que vocês vão amar as peças. São várias cores, tá bom? Vários modelinhos aí pra vocês também. Vou deixar o link na descrição do vídeo, do WhatsApp e também do Instagram, tá bom, meus amores? Então é isso, gente. Falem com eles. Eu tenho certeza que vocês vão amar toda a coleção da Nazireu Estilo Romântico, tá bom, meus amores? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês gostou. Se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos pra tá sempre acompanhando as novidades. Tchau, tchau, pessoal! Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal!